Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia de Fato. Neste vídeo, simplesmente, nós iremos tratar sobre uma das perguntas que causam mais discussões acerca das Sagradas Escrituras e também considerada uma das mais difíceis. Qual a necessidade que havia de Jesus ir ao inferno? Era preciso Ele anunciar alguma coisa a demônios ou Ele simplesmente salvar pessoas que no Antigo Ele não poderia salvar e agora no Novo Testamento Ele teria que salvar e retirar elas do Hades, local de todos os mortos, para levar para um outro local? Vamos analisar todas essas questões trazendo para vocês dez razões por que nós acreditamos que Jesus não foi ao inferno. E não havia necessidade dEle estar lá. Por isso, te convido para ficar conosco até o final. São dez pontos com vários versículos que nós não leremos todos, mas deixaremos aqui todas as referências para que você possa, junto conosco, estudar a Palavra de Deus e avançar mais no conhecimento e na graça. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar a sua opinião aí nos comentários sobre a ida de Jesus para pregar no inferno. Então vamos para o primeiro ponto. O Espírito Santo que o ressuscitou foi o mesmo que pregou através de Noé, evidenciando uma continuidade divina na obra de Deus. O texto de 1 Pedro 3, 18 e 19 diz, Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-vos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. O Espírito de Deus o ressuscitou. Em Romanos 8, 11, nós vemos que o Espírito de Deus foi ele que ressuscitou a Jesus. Em Atos 16, versículo 7, diz que o Espírito de Jesus impediu que Paulo e seus companheiros fossem pregar na míssia. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, deixa claro que a bebida espiritual que eles bebiam da rocha, a rocha era Cristo. Então Cristo estava alimentando eles com aquilo que eles necessitavam para perseverar na fé e na obediência a Deus. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, o texto diz, Da qual inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo e que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se havia de seguir. Nesse primeiro ponto, o que nós precisamos tratar? Que aquele que pregava no passado, aquele que anunciava o próprio Cristo e a graça de Deus, que se havia de revelar de forma completa no Novo Testamento, foi o Espírito de Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo está pregando através do seu Espírito em todo o Antigo Testamento. Então, o nosso primeiro ponto é, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus foi o mesmo que pregou através de Noé, e não que Jesus Cristo agora, no Novo Testamento, teve que de alguma maneira ir aonde aqueles que no tempo de Noé estavam para anunciar a eles alguma coisa. Vamos agora para o ponto de número 2, que diz Esses textos mostram que tanto os demônios como os homens que estão em prisões eternas foram reservados para o dia específico do juízo, em que até os próprios crentes em Jesus Cristo irão julgar os anjos. Então, já está determinado que eles estão trancados e o dia específico para que sejam julgadas as suas obras, porque eles deixaram o seu precipado e os homens desprezaram a revelação de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão. O que haverá de ser declarado para eles será no grande dia do juízo. Em relação aos homens, já há uma consciência de juízo para aqueles que estão no inferno. Tanto é que, na parábola, ele deseja que alguém dos mortos vá dizer à família dele, do rico, para que não vá para o Hades. Mas o que o pai Abraão, ou seja, a voz representada ali, a voz de Deus, diz? Não, eles têm a lei e os profetas, ou seja, eles têm a palavra. É por meio da palavra e a oportunidade nesta vida que as pessoas são salvas e libertas desse grande juízo que é o inferno e, consequentemente, o local definitivo que é o lago de fogo e enxofre. E não a oportunidade que eles terão lá. A justiça de Deus já está definida a todos os mortos. Em 1 Pedro 4, 5 e 6, o texto diz, Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, ou seja, os justos e os injustos. Porque, por isto, foi pregado o Evangelho também aos mortos, mortos espirituais, para que, na verdade, fossem julgados, segundo os homens, na carne, nesta vida. Então, não são mortos, são pessoas mortas espirituais, mas vivessem, segundo Deus, em espírito. Então, os mortos iriam viver para Deus em espírito, quando entregam a sua vida ao Senhor Jesus. Já está determinado para o juízo e para o dia do juízo aqueles que morreram. Por isso, a exortação de hebreus é para que eles não se endureçam pelo engano do pecado e venham a parar nesse local terrível. Então, vimos até agora que aquele que foi e pregou não foi Jesus Cristo após a sua ressurreição ou durante a sua morte aqui no Novo Testamento, mas o próprio Jesus em espírito através de Noé. E os espíritos que estão em prisão não são demônios de Gênesis, capítulo 6, que ficaram presos naquela época, mas são pessoas que, por causa do endurecimento do seu pecado, estavam em prisões, que é simplesmente o pecado. Estavam em pecado, mas o texto está mostrando o poder retroativo da mensagem do Senhor, dizendo que Jesus Cristo estava lá pregando também. Jesus Cristo estava anunciando a sua mensagem de salvação, que na oportunidade era a Arca de Noé. Terceiro ponto. A prisão refere-se aos pecados dos rebeldes e não a um lugar físico, destacando a natureza espiritual do castigo ou da condição deles. O inferno pode ser interpretado como o intenso sofrimento de Jesus sem a necessidade de uma visita literal ao lugar. Em 1 Pedro 3, 20, o texto diz Claramente, nas Sagradas Escrituras, quem não tem Jesus e está em pecado, é morto, está em prisão e está em cativeiro. Jesus Cristo libertou uma mulher que Satanás aprendia há muito tempo. Paulo diz E diz também que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Isaías, capítulo 53, diz que ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, as nossas fraquezas. Ele levou sobre si os nossos pecados. João Batista diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele oferecendo o seu sacrifício, voltará para nos buscar sem eles, ou seja, sem os pecados, segundo Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Jesus, ainda em Isaías 61, ele diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre ele para libertar os cativos, para tirar da prisão aqueles que estão presos por conta dos seus pecados. E é isso que acontecia no contexto de Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Os pensamentos daqueles que estavam lá naquele período da arca de Noé eram somar continuamente, ou seja, eles não queriam se converter. Foram 100 anos Noé trabalhando naquela arca, mas eles não se voltaram para Deus e foram entregues ao Hades. Em Provérbios 5, 22, Salomão diz Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Este é o cativeiro que Jesus levou cativo consigo os nossos pecados. E hoje, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quarto ponto. A criação revela claramente a presença de Deus aos homens e o sacrifício de Cristo tem um poder que transcende o tempo, alcançando retroativamente aqueles que o aceitam. Paulo diz que os pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, agora pelo sacrifício de Cristo, eles são justificados. Aqueles que estavam no passado tiveram um nível de revelação, pois ela é progressiva, anunciando a obra de Cristo. O Espírito de Jesus estava neles, nos homens de Deus, nos profetas, anunciando essa tão grande salvação. Segundo o Hebreus 9, 15, a intervenção de Cristo na cruz do Calvário trouxe a remissão dos pecados que foram cometidos na primeira aliança. Em Romanos capítulo 1, do 18 em diante, diz claramente que eles, tendo conhecimento de Deus, desprezaram e Deus os entregou ao seu sentimento. É por isso que não há a necessidade, de maneira alguma, porque a revelação de Deus alcançou todos de sobre a face da terra. O Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo em todo o tempo da história. As referências também falam de um Cristo que morreu antes da fundação do mundo, ou seja, o plano já estava completamente arquitetado, e agora as oblações oferecidas pelos sacerdotes ternos não poderiam salvar. Mas o sacrifício do Cristo eterno, morrendo uma única vez pelos pecados, é capaz de salvar a todos. Esse é o poder do sacrifício do nosso Cristo. A revelação de Deus alcança todas as pessoas. E por isso, não haveria uma necessidade de anunciar como se eles não estivessem sabendo de nada. Quinto ponto. A influência da tradução do credo apostólico do grego para o latim teve um impacto na interpretação sobre o destino de Jesus após a morte. A parte que diz Desceu a mansão dos mortos, ou foi sepultado. Do grego é Essa é a palavra do grego, que foi traduzido para o latim como Descendite ad inferos. E por causa disso, a influência na igreja, que Jesus Cristo foi ao local onde é destinado os ímpios, o local de tormento, o intermediário entre a nossa vida e o local definitivo, foi muito grande, com o impacto de interpretações errôneas nas Sagradas Escrituras. Tanto a palavra Sheol, no Antigo Testamento, é usada para a sepultura, apenas o local do morto, como para o local espiritual dos ímpios. A palavra Hades, tanto é usada para o local dos mortos, a sepultura, como é usada também para o inferno, o local onde os ímpios estão. Sexto ponto. O uso incorreto do significado de Hades, segundo a mitologia grega, na interpretação de textos bíblicos, tem levado a interpretações equivocadas sobre a jornada de Jesus após a justificação. Esse é um erro que continua sendo mantido na mente de muitas pessoas, porque eles vão até a mitologia grega, interpretam o Hades, a mesma palavra usada no grego do Novo Testamento, mas só que imaginam o Hades da mitologia, em que simplesmente é um submundo, onde tem o chefe desse submundo, que também tem por nome Hades. E esse Hades, agora que coordena este submundo, recebe as pessoas que vão por um barco, através de um rio, que o leva até o Hades, onde há níveis de sofrimentos diferentes, câmaras diferenciadas, que trazem níveis diferentes de sofrimento, de acordo com o pecado cometido nesta vida. E que há até a possibilidade de um herói, que é híbrido de deus-eus com alguém na Terra, ir lá e salvar alguém que esteja do inferno. Por isso que juntando essa interpretação mitológica, se chegou também a influenciar a interpretação de 1 Pedro 3, do 18 ao 20. E o que significaria esse Hades para Jesus? O ponto 7 diz, Descer ao Hades está mais relacionado ao sentido simbólico de abandono por parte de Deus durante sua crucificação, do que uma visita literal ao inferno. Jesus Cristo foi consagrado como príncipe da salvação por meio das aflições. Ele é o nosso holocausto. Ele padeceu e sentiu o abandono do Pai, dizendo, Eli, Eli, lamak sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Ele levou sobre si, foi do agrado do Pai o moê-lo e o fazê-lo enfermar. Mas ele diz que ele se agradaria da sua obra, da sua obra de sofrimento. O sofrimento de Jesus não foi apenas físico, mas ele sofreu todo o cálice da ira de Deus sobre ele. E isso simboliza o sofrimento infernal de Jesus Cristo, uma dor excruciante por conta dos nossos pecados. A vitória de Jesus sobre o diabo, Getsemane, cruz, e ressurreição. Não há menção alguma da necessidade dele ir ao inferno para realizar alguma obra. Oitavo ponto. Não há menção nas escrituras de Jesus revelando a necessidade de ir ao inferno. Suas explicações sempre indicam sua morte e ressurreição como elementos centrais da obra realizada por Cristo Jesus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essas são palavras de Jesus. Jesus também disse para o homem que estava à sua direita, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse aos dois que iam de caminhos para Emmaus, onécios e tardos de coração, para entender tudo o que estava escrito acerca do Messias, do ungido. Não convém que ele padecesse, morresse e ressuscitasse. As menções do Senhor é sofrimento, morte e ressurreição. Jesus Cristo também disse, eu não rogo pelo mundo, mas rogo por eles, para aqueles que estão com ele, para que os proteja do mundo, porque agora eu vou para ti. Então a Bíblia Sagrada deixa bem enfatizada que aqueles que se levantam contra o ungido, contra os profetas, contra o Senhor Jesus Cristo, eles serão lançados nas profundezas, no inferno. Aqueles que o Senhor guarda estarão com ele no paraíso, estarão em um local intermediário para a salvação. Por isso que não existe doutrina de Jesus Cristo mostrando a necessidade dele salvar as pessoas que não estejam ali naquele momento. Por isso que ele sempre dizia, hoje veio salvação a esta casa. Vá em paz e não peques mais para que não suceda uma coisa pior. E a coisa pior é ir para as trevas exteriores. Por isso, as vestes têm que estar sempre brancas diante do Senhor para não ir para o local determinado onde não há mais salvação neste lugar. Nona razão do porquê Jesus Cristo não foi ao inferno resgatar almas ou pregar para os demônios. Descer as partes mais baixas da terra está ligada à sua vinda e início de seu ministério na Galileia contextualizando sua missão terrena. Nos textos que se seguem nas referências que estão aqui para vocês Isaías mostra que a região onde habitava as trevas ou também Paulo em Efésios deixa bem claro que desperta tu que dormes vocês estão em trevas vocês estão mortos a região de Naftali e Zebulon que é a região da Galileia onde pairava a soma de morte raiou a luz e Mateus no capítulo 4 do 15 ao 17 mostra o que é essa luz quando Jesus começou a pregar e a dizer arrependei-vos pois é chegado a vós o reino dos céus não está falando de um Jesus que chega num local escuro brilhando mas está falando da pregação do evangelho figuras de linguagem são usadas na Bíblia Sagrada o tempo todo e nós fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz nós estamos na luz agora e por causa disso a pregação de Cristo nos alcançou e nos selou com o Espírito Santo as regiões mais baixas da terra é a terra aqueles que estão nas regiões mais baixas confira todas as referências são aqueles que estão na terra comparando de que Jesus Cristo desceu na sua quenosis desceu da sua glória para essa região baixa também no sentido espiritual porque eles estão em trevas num abismo numa prisão num cativeiro décimo e último ponto última razão porque não acreditamos biblicamente que Jesus desceu ao inferno ao Hades para realizar alguma obra Jesus Cristo frequentemente se referiu a sua obra como vindo do céu ou vinda do céu enfatizando sua origem divina e seu papel redentor na história da humanidade Efésios 4 9 diz ora isto ele subiu que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra o próprio Senhor Jesus Cristo em todas essas referências deixa claro que toda a sua obra está relacionada a ele descer ele ir para baixo de onde ele foi para baixo do trono à direita do Deus Pai ele veio para realizar toda essa obra que ele realizou tanto é que em João capítulo 17 ele diz eu terminei realizei a obra que tu me deste para fazer agora glorifica-me Pai junto de ti mesmo agora me leva de volta para a tua presença porque eu concluí a obra que eu desci para realizar ele é o pão vivo que desceu do céu para a terra para realizar a sua grande obra e Paulo no primeiro hino dos cristãos ele disse que sendo na forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus antes aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo e achado na forma de homem humilhou-se mais ainda e foi obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou morte de cruz Deus o exaltou ressuscitou Deus o exaltou soberanamente ele deu um nome que está acima de todo nome é-me dado todo o poder nos céus e na terra para que ao nome de Jesus ou diante do nome de Jesus se dobrem todos os joelhos que estão nos céus na terra e debaixo da terra ou seja todos os seres terão que declarar com suas vozes só o Senhor é Deus há um dia específico para isso Jesus é organizado em tudo aquilo que ele faz na sua vinda ele trará o juízo e a recompensa para os justos e a recompensa para os injustos por isso não há respaldo algum dentro das sagradas escrituras da necessidade de uma mensagem triunfalista dentro do inferno como se a revelação de Deus não tivesse alcançado tanto demônios que conhecem a obra do Senhor quanto homens que morreram na antiga aliança tudo o que Jesus faz é perfeito toda a obra do Senhor é perfeita e foi realizada com a sua perfeição e o que temos a dizer apenas agora é Maranata ora vem Senhor Jesus Deus abençoe grandemente a sua vida meu desejo é que você deixe o seu comentário a sua opinião sobre o assunto e não se esqueça de ser inscrito no canal Bíblia de Fato e vamos seguindo em frente esperando o nosso Cristo para nos encontrarmos com ele Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus